Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe pra vocês a minha rotina completinha, a minha rotina capilar para crescimento capilar. Então se você quer ter cabelão em 2021, fiquem aí com as diquinhas, os produtinhos. Lembrando vocês que os produtinhos que eu mostrei aqui no vídeo são produtos que eu estou usando atualmente, tá bom? Não são produtos que eu estou usando assim, do começo ao fim. Conforme vai acabando, eu vou usando, eu vou trocando, vou experimentando, mas as técnicas elas continuam as mesmas. E tem umas outras também que eu estou fazendo, que eu estou gostando muito. Então se vocês quiserem um vídeo 2 de rotina de crescimento capilar, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu senti que meu cabelo deu uma super esticada, gente, um super crescimento aí nas últimas 3 semanas, quando eu comecei a fazer esse ritual, essa rotina que eu vou mostrar aqui pra vocês. O meu cabelo, ele já tem um crescimento muito bom, tenho que confessar, ele já tem um crescimento muito bom. Só que depois, quando eu sigo uma rotina, quando eu capricho, quando eu fico certinha na rotina capilar de crescimento, ele faz assim, ó. Ele dá uma crescida muito melhor do que se eu não estivesse fazendo nada. Amiga, antes de continuar esse vídeo, eu já vou pedir pra você se inscrever aqui embaixo no canal. Se inscreve aqui, não custa nada, amiga. Se inscreve, vem fazer parte do nosso time da Santini, que eu trago aqui pra vocês bastante dica, muitas coisas legais e também deixa o seu like, bastante like, que ajuda muito aqui na divulgação do canal e do vídeo, tá bom? Não chega de falar, Santini, bora lá pro vídeo? Vamos lá, vamos ver todas as diquinhas, todos os produtos, todo o passo por passo? Então vamos, vem comigo! Com o meu cabelo ainda sujo, sem lavar, sem nada, eu gosto, estou gostando de vir com o tônico. Esse que eu estou usando é o da Salon Line, SOS Bomba de Crescimento. Aplico o tônico por toda a minha raiz e venho fazendo a massagem capilar, eu capricho na massagem capilar. Feito a massagem, eu venho com um secador, temperatura morna, tá? Nunca quente e seco esse tônico no meu cabelo fazendo a massagem capilar. Isso ajuda a ativar a circulação sanguínea, potencializando ainda mais o efeito da massagem capilar. Então eu deixo ali, ó, a temperatura bem morninha e seco, vou estimulando ainda mais o meu couro cabeludo. Feito isso, eu venho com um blend de óleos. Esse que eu estou usando é o da Embeleze, mas você pode fazer o seu blend de óleos. E aí tem rícino, coco, manga e óleo de abacate. São maravilhosos! Eu estou amando fazer esse blend de óleos. Pego esse blend de óleos, né? Óleos purinhos, tá gente? Nada de óleo hidrogenado, nada desse tipo. E por cima do tônico sequinho que nós secamos com o secador, temperatura morna, eu venho aplicando esses óleos no meu couro cabeludo. Vou fazendo ali todas as divisões, aplicando bem certinho, concentrando bastante óleo na raiz, diretamente na raiz. Todos esses óleos maravilhosos. E depois que eu apliquei por toda a minha raiz, eu também faço novamente a massagem capilar, que já tem vídeo aqui no canal de como eu faço. Vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo, pra vocês verem certinho como que é feita essa massagem capilar. Que se não fizer corretamente, não tem resultado nenhum. Então eu capricho aí na massagem capilar e eu faço isso por um tempinho, sem pressa, amigas. É sem pressa. Depois que eu fiz isso, eu venho com óleo de coco. Esse que eu estou usando é o da Soul Power, mas você pode usar o seu óleo de coco. Ele só tem que ser 100% puro, tá? Eu venho com óleo de coco e aplico por todo o meu comprimento do cabelo. Tanto pontas, quanto o comprimento. Meu cabelo ama óleo de coco. Eu amo óleo de coco e eu uso muito. Então eu capricho. Mas se você não gosta do óleo de coco, você pode usar um outro tipo de óleo. Linhaça, não sei. Você escolhe. Eu gosto do óleo de coco. Eu acho que ele ajuda muito no fortalecimento saudável do meu cabelo. Eu aplico dos dois lados. Tudo bem aplicadinho. Agora eu vou fazer um coque no meu cabelo, tá? Não importa coque alto, coque baixo. Não importa. São óleos puríssimos e não tem problema de encostar na raiz. Já que nós melecamos muito bem a nossa raiz. Então eu deixo aí por uma hora, mais ou menos. Passou uma hora, eu venho na hora da lavagem. Eu estou usando esse shampoo SOS Bomba de Crescimento da Salon Line. E agora eu vou retirar esses óleos que nós colocamos aqui no cabelo. Então eu vou retirar todos esses óleos. E aí eu esfrego muito bem o meu couro cabeludo. E também passo a espuma no comprimento e nas pontas para retirar o excesso de óleos que nós colocamos aqui. Feito isso, agora eu venho com a hidratação, com o tratamento do cabelo, tá? Tiro o excesso de água, estou usando essa daí. Essa máscara nutritiva que é para crescimento capilar da Capsulin. Que ela contém vitamina A, depantenol, whey protein e óleo de rícino também. Então é uma máscara bomba para crescimento capilar. E é ela que eu vou usar hoje. Então eu já estou com o meu cabelo lavado com o shampoo que eu mostrei para vocês. Agora eu aplico a máscara em luvo muito bem. Cada mecha em luvo bastante. E deixo agir mais ou menos por uns 40 minutos. E aí eu enxago o meu cabelo normalmente. E não passo mais shampoo e também não passo condicionador. Faço somente, passo somente a máscara e enxago e finalizo. E esses são os cuidados que eu tenho feito no meu cabelo para crescimento capilar. Eu, como eu falei para vocês, eu estou vendo um resultado maravilhoso, amigas. Então façam aí na casa de vocês. Não precisam ser exatamente esses produtos. Vocês podem substituir os produtos. O importante é vocês utilizarem produtos para crescimento capilar. Então sempre que vocês forem procurar um produto, vai ter lá no rótulo crescimento capilar. Estimula o crescimento, shampoo bomba, produtos bomba, produtos sempre com esse nome assim. Procuram também produtos com óleo de rícino, alecrim, jojoba. Todos esses produtos estimulam demais o crescimento dos fios. Caprichem também nas massagens capilares, tá bom? Nada de preguiça. Chega de preguiça e vamos massagear este couro cabeludo. Deixar ele bem nutrido, bem forte, limpinho. O folículo bem limpinho, desentupido. Porque creme em top folículo, tá bom? Então se você usa assim muito creme na raiz, é muito bom também fazer peeling capilar. Eu faço peeling capilar pelo menos uma vez no mês. E o resultado também é maravilhoso. Nosso couro cabeludo fica bem prontinho para receber todos os nutrientes. E isso faz toda a diferença. A Santini vai ficando por aqui, mas ela volta no nosso próximo vídeo. Beijo e até mais. Tchau.